Olá pessoal, meu nome é Augusto Goldoni, sou psicanalista e vim falar sobre o lançamento do meu novo livro pelas Paulinas, que não se destina apenas àqueles que estão passando clinicamente por um quadro de depressão, mas a você também, que passa por um momento difícil na vida, coisa natural de qualquer ser humano. Lembre-se, estar triste às vezes é normal, viver triste o tempo inteiro não. Boa leitura. Tchau.